Bom dia a todos, bem-vindos ao Beit Midrash virtual Dubai, nos últimos dias desse ano judaico e últimos dias de preparação para receber o Rosh Hashanah e vamos, conforme o costume, iniciar com o toque do sofá. Rosh Hashanah Muito bem, então nós vamos dar sequência ao nosso estudo ensinamentos racídicos do Rabshinor Zalman a respeito do significado mais profundo de Rosh Hashanah e nós vamos continuar fazendo a leitura, o estudo de um discurso racídico pronunciado por ele, editado na obra de Kutay Torá. Então, em sequência, aquilo que a gente vinha explicando anteriormente, nos diz que baseado naquilo que nós mencionamos, naquilo que nós explicamos, vamos entender mais um versículo do Rosh Hashanah, um versículo que se encontra naquele salmo preparatório, que de acordo com a Kabbalah, costumamos recitar sete vezes antes do toque do sofá, o salmo de número quarenta e sete. Lá nós encontramos um versículo que diz, Veseu, Allah Eloquim bitruá, Havai e Bekol Shofar, que Deus acende, por assim dizer, Eloquim, aqui se faz referência ao nome de Deus Eloquim, ele se eleva através da truá, literalmente truá é o toque do sofá, aquele toque partido do sofá, Havai e Deus, também na sequência do versículo, parece até um pouco repetitivo, ele também se ergue e acende através do som do sofá. Ele nos fala, baseado naquilo que nós explicamos até agora, qual é o efeito produzido, não só pelo toque do sofá, mas pelo nosso serviço e empenho espiritual associado ao toque do sofá, que é o despertar interior da parte mais profunda do nosso coração, do nosso ser. E nós falamos que isso tem um alcance muito grande, que isso atinge as profundezas da essência divina, isso toca na vontade superior de Deus. Nós falamos então que esse despertar intenso nosso aqui embaixo, simbolizado e conduzido pelo sofá, despertado, motivado pelo sofá, ele também estimula lá em cima uma reação recíproca correspondente. Nós explicamos que é isso, essa nossa atitude, essa nossa sede e anseio de ligar-se, reconectar-se a Deus. Isso desperta no Criador uma vontade e prazer imenso de reinar sobre nós, de estar presente e atuando de forma efetiva e revelada na nossa vida. Ele diz que esse sentido mais místico e profundo do toque do sofá, a partir disso nós vamos entender também esse versículo no Salmo 47 que nós mencionamos. Vamos entender o significado desse versículo que a gente menciona, antes do toque do sofá. Primeiro ele pergunta no sentido literal do versículo. aparentemente parece algo repetitivo. Se a gente fala que Deus, por assim dizer, acende a uma elevação através da truá, que é o som do sofá, depois ele diz o mesmo, Hashem também se eleva através do som do sofá, parece algo repetitivo. Mas quem percebe, repara que na primeira parte do versículo consta o nome de Deus, Eloquim, que é um nome associado a juízo, rigor, severidade. E a segunda da Sefirot, segundo dos atributos divinos, o atributo de Gevurá, força, poder. Enquanto que na segunda parte do versículo que está mencionado é o nome de Deus em forma do tetragrama, Havaie, Yutkei Vafkei, o nome de quatro letras, que isso já está associado à misericórdia. Na primeira parte do versículo está escrito em relação ao toque do chamar, é chamado de teruá, que faz alusão ao toque partido do sofá, enquanto que na parte final do versículo se fala em som do sofá. Então, para entender essas nuances, que não são apenas repetições, não são redundâncias, e também essas variações que nós mencionamos. Então, nós vamos entender isso a partir da explicação do sentido profundo do toque do sofá, do efeito espiritual do toque do sofá. Ele nos fala, Shematarat, a Vodá de Rosh Hashanah e Bishtheim, recordando, recapitulando que o objetivo do nosso empenho, do nosso serviço espiritual em Rosh Hashanah, o que nós visamos, basicamente, são duas coisas. Número um, Leorê Retzloid Barach Oneg Veratzon Benyana Mluchá, renovar ou até inovar em Deus a vontade e o prazer de reinar sobre nós, de estar presente, atuando na nossa vida de forma soberana, que impede a sua vontade. Como nós falamos, que aquela cota de energia que Deus destacou para o universo, para o ano que passou, isso foi recolhido, isso foi inspirado, terminou no início da noite de Rosh Hashanah esse ano, na sexta-feira, ao anoitecer, lá por volta das seis e meia da tarde. Então, inspira, termina essa cota que vitalizava o universo e as criaturas durante o ano de 5780. E nós, o mundo fica pendente até nós com o nosso serviço espiritual, e particularmente através do Shofar, esse ano no Shabat não vamos tocar o Shofar, mas nós vamos mencionar versículos bíblicos, versículos da Torá que fazem alusão ao Shofar. Isso tem um efeito similar, é como se a gente estivesse, de fato, também tocando. Então, isso na linguagem cabalística significa elevar a sefirah, o atributo de malhut, de realeza, de soberania divina. Malhut é a última das dez sefirot, é através dessa sefirah, desse atributo que Deus rege e o universo governa sobre o mundo. Malhut ha, malhut kololamim, através de malhut, através do teu reinado. Então, esse reinado se faz presente, dando vida e energia para todos os mundos, para todas as criaturas. Ou seja, Na linguagem cabalística, se fala que em Rosh Hashanah existe uma ascensão, uma subida da sefirah de malhut, até o ponto que no final ela é chamada de Keter malhut, a coroa do reinado. É sabido que na linguagem cabalística, Keter ou ele é contado entre a sefirot como a primeira e mais elevada de todas, ou ele está acima das dez sefirot. Assim como Keter significa coroa. Assim como uma coroa se encontra acima da cabeça e se fala que Keter representa, enquanto as sefirot, as três primeiras estão associadas a atributos, por assim dizer, racionais e intelectuais. As sete últimas sefirot estão associadas a atributos, por assim dizer e chamar, sentimentais emocionais. Já Keter está relacionado com poderes transcendentais da alma, poderes de prazer e vontade. Se fala que no dia de Rosh Hashanah, a última, mais baixa da sefirot malhut, ela fica em evidência e ela é erguida, ela é elevada até o Keter. Ou seja, que o nosso trabalho aqui é estimular e despertar a vontade e o prazer divino de reinar sobre o mundo, sobre o universo, sobre as criaturas, sobre cada um de nós, atuando, interferindo positivamente nas nossas vidas, de forma explícita, de forma revelada, mandando suas bênçãos, etc. E como nós falamos que na realidade, cada ano quando chega a Rosh Hashanah, nós estamos criando uma nova vontade, despertando um novo prazer divino. Então não é só uma cota que se renova, mas é algo, uma energia divina, jamais, jamais a vida que ela é inovada, através do nosso estímulo, do nosso despertar, da nossa motivação de estarmos subordinados a Deus. Então esse é um primeiro aspecto espiritual do nosso serviço em Rosh Hashanah. Pois ele nos diz um segundo aspecto presente em Rosh Hashanah, e na verdade eles estão interligados numa linha de causa e efeito. A lidei, torerut, onegveratzon, benyanamluha, através disso, que nós conseguimos motivar e estimular a essência divina para que haja prazer e vontade em reinar sobre o mundo e o universo. Nimshah Hayut Hadash, como nós falamos com isso, se atrai, se desencadeia, por assim dizer, se cria uma nova vitalidade, uma nova energia vem de cima. E essa energia vai fluir posteriormente para o universo, para os mundos e as criaturas. Então da nossa parte deve haver o estímulo do despertar. Nós devemos, por assim dizer, com a nossa subordinação, nossa anulação perante Deus no dia de Rosh Hashanah. Nós devemos motivar, despertar a vontade e o prazer divino de reinar sobre nós. Na linguagem cabalística, isso significa a subida e ascensão da sefirah de Malhut até Keter. Ou seja, que o prazer e vontade presentes em Keter estejam revestidos em Malhut, no reinado sobre a linha divina. E isso vai acarretar, isso vai desencadear o segundo ponto, o segundo aspecto, que esse despertar vai causar, vai criar, vai inovar uma energia inédita para o mundo, uma nova cota vitalizante para as criaturas. E ele nos diz que esses dois aspectos de Rosh Hashanah estão associados às duas partes do versículo dos salmos que nós mencionamos, conforme ele vai explicar. Perush Sheitalut Eloquim Milmata Lemala. Ou seja, Eloquim, como nós falamos, tem a ver com rigor, severidade, com restrição. E aqui a gente fala Alá Eloquim Bitroá. Na realidade, existe um aspecto de Rosh Hashanah como Yom Adi, no dia do julgamento, onde está em evidência, a rigor, um pouco de severidade, etc. Existe esse aspecto, vamos dizer assim, mais circunspecto, mais sério do dia de Rosh Hashanah. O toque do Shofar, na realidade, na linguagem mística, se fala que nós queremos adoçar as Gevurot. Aquilo que é a severidade, etc., nós pedimos a Deus. Tudo bem, ele é um juiz, mas que ele nos considere, que ele sente não só no trono da justiça, por assim dizer, mas também, quem sabe, que ele, mais do que esteja no trono de juiz, de justiça, que ele esteja no trono da misericórdia. Ou seja, a gente fala Sheitalut Eloquim Matalemala, que é essa elevação dessa Sefirad de Gevurá, que está associada, está insinuada no nome de Deus Eloquim, que é mencionado na primeira parte do versículo, quando isso acende, quando isso sobe de baixo para cima, Yev-Truah, o que produz essa elevação? Isso é produzido através da Truah. Só que a palavra Truah que ele nos fala, além de significar toque do Shofar, o toque partido, a raiz hebraica, a raiz etimológica dessa palavra Truah, está associada a Bibrinat Hribá Vereud, aquele que é próximo, o companheiro, quando há proximidade, quando há carinho, afeição, inclusive o versículo que fala, ame o próximo como a ti mesmo, na Torá, ve'ahrafta, lere'ahá kamoha, ame o teu próximo como a ti, o teu próximo lere'ahá, Esse lere'ahá é a mesma lere'ahá, rea, ou seja, o teu semelhante e o teu próximo é a mesma raiz que a palavra Teruah, Ruah, com ayin, ou seja, que Teruah indica a proximidade semelhante, o próximo, o carinho, o apego, afeição, então ele nos diz o que que produz essa elevação do nome Eloquim, por assim dizer que o atributo de rigor e severidade se eleve com isso, ele se converte em misericórdia, ele neutralize o seu lado de severidade e rigor, o que que causa isso, essa aproximação, essa proximidade, esse é o sentido da palavra Teruah, como Reut, isso que ele diz, já que Eloquim, o nome Eloquim indica que isso está em evidência em Rosh Hashanah como dia do julgamento, o nome Eloquim indica contrição, condensação, restrição, que está associado ao rigor, justiça, severidade, julgamento, humidade, malchuto e barah, isso está associado a reinado divino, o rei que julga, o soberano que pratica a justiça, etc. Como a gente explicou anteriormente, E cabalisticamente falando, se fala que Malchut está ligado com o nome Eloquim, porque o nome Eloquim, por representar rigor, condensação, contrição, ele significa o encobrimento e ocultação da luz e energia divina. E como nós falamos, para Malchut isso é necessário, já que essa questão de Deus atuar como rei soberano no mundo, no universo, nós explicamos anteriormente que para ele isso é um descenso, isso é uma descida, isso não é um irrus, não é uma coisa assim importante, não é? Seria como para um sábio intelectual dizer, sabe o que? Você, aqui nós temos, vamos soltar cem formigas aqui, e você vai ser rei soberano sobre elas. Então, isso é completamente insignificante. Mas ainda muito mais para Deus, reinar, por assim dizer, aqui no nosso mundinho, ou em todo o universo, por Deus infinito e ilimitado, isso é um descenso, uma descida, ou seja, isso exige uma condensação da luz divina, isso exige uma limitação da revelação divina, que isso está associado ao nome Eloquim. Por isso ele nos diz, já que Malchut, já que essa descida de Deus para atuar aqui no mundo é uma limitação, uma condensação, que a Kadosh Baruch Hu Bichodot é a Tzmor HaVenissah, já que Deus é infinitamente mais elevado, Miliot Mel HaOlam, na sua essência, ele é muito superior a esses adjetivos, ou ao fato de ele ser rei do universo. Então, como a gente motiva, mesmo assim, já que Deus não precisa disso, não necessita até uma descida para ele, etc., como a gente motiva isso? Através da nossa iniciativa, demonstrando o nosso anseio de que ele se faça presente na nossa vida, que ele reine sobre nós, através da nossa subordinação, da nossa anulação, através do nosso serviço espiritual mitalá, cabalisticamente falando, mitalá, midat malchuto ibará, o atributo de malchut, de soberania, se eleva de prinat truá, até a teruá, e teruá, como nós falamos, representa também Hibá Vere Urut, aquele que é próximo, proximidade, vínculo, apego, carinho, não é? Então, isso representa, em outras palavras, o conceito de vontade e prazer. Isso significa Alá Eloquim, por mais que a Sefirah de Malchut está ligada com o Eloquim com condensação e imitação, mas em Rosh Hashanah a gente faz com que isso se eleve até a dimensão suprema de Keter, onde existe prazer e vontade de Deus, quando a gente motiva a vontade divina de reinar sobre nós. Que Deus tenha prazer, bemidat malchuto ibará, de estar atuando conosco, de estar reinando sobre nós. Então, um, aqui é como se fosse uma rua de duas mãos, um movimento, é aquele movimento que vem de baixo para cima, que nós produzimos a elevação de malchut, ou seja, aquilo que em geral é uma condensação de revelação divina, que se faz necessária para se manifestar o atributo de malchuto de reinado, Alá Eloquim, a gente faz com que isso se erga, se eleve até bitruá, até um nível que há reut, que há afeição, que há carinho, que isso indica prazer e vontade divina. Em contrapartida, o resultado disso Avaye Bekol Shofar Beam Shachat Avaye se atrai, do tetragrama se atrai, energia divina simbolizada, contida nas quatro letras do nome inefável de Deus Milmata Lemata, de cima das alturas celestiais espirituais superiores para baixo até o nosso mundo terrestre Como se produz, como se realiza essa atração Bekol Shofar, através do som do Shofar Ou seja, do brinat, Onega Elion Quando nós chegamos a despertar, estimular essa vontade e prazer supremo de Deus Ou seja, que isso transborde para nós, essa satisfação, esse nachas fargenigim, como se diz Esse prazer, satisfação que Deus tem em reinar sobre nós, estar presente Sobre nós, de forma revelada, que isso se manifeste de forma explícita nas nossas vidas Ou seja, que a gente perceba esse prazer e carinho divino, essa proximidade, esse vínculo Expresso no seu reinado, na sua atuação, entre nós, dentro de nós Ele nos diz Portanto, ele divide o versículo, de acordo com a explicação mística A primeira parte, Allah Eloquimbitroa, o movimento de baixo para cima Seja aquilo que nós fazemos, produzimos para motivar e estimular Isso indica a luz, a energia divina que vem em decorrência do nosso movimento, nossa iniciativa Uma vitalidade inédita que vem para o mundo Por isso, aqui, na segunda parte do versículo, consta o nome Havai O tetragrama que está associado com misericórdia, de onde é proveniente a benécia, a abundância, a fartura, etc E também, porque a energia divina flui para o mundo através das letras do nome Havai Que elas contêm dentro de si as dez sefirotos, dez atributos, através dos quais Deus rege o universo Como a gente atrai essa vitalidade inédita através do som do Shofar O que representa aqui, no sentido mais profundo, o som do Shofar Como a gente já falou, Shofar, Moreh, Alinyan, Haoneg Shofar também tem a ver com prazer, com deleite Shapir, algo muito bonito, algo belo, algo formoso Então se fala que isso é Shapir, por isso nós falamos que também o verbo Le Shapir Significa aprimorar, aperfeiçoar, melhorar Mas Shapir, significa algo muito bonito, belo, formoso Isso indica algo que causa prazer, que causa satisfação Assim também se diz que o nosso autoaprimoramento Que isso se fala que é a mensagem do Shofar E que dessa forma nós vamos atrair sobre nós o prazer e o deleite divino Essa afeição, essa demonstração de carinho Ou seja, que Deus manifeste o seu prazer sobre nós O seu carinho, a sua proximidade Em estar presente e reinando na nossa vida Ou seja, que se manifeste e que se faça sentir Aqui embaixo o prazer e o carinho divino A satisfação superior dele estar atuando entre nós Ou seja, que Deus reina sobre nós Com prazer e vontade de bom grado Então isso que se fala De certa forma, assim como pais querem ter Naches, satisfação, orgulho dos seus filhos A Kadosh Barucho, Deus também quer o mesmo de nós Ele quer não só, tudo bem Ele pode mandar cotas de energia, de vitalidade Pode mandar saúde para nós, filhos, o que for Mas o que Hashem espera de nós O que ele quer e deseja também É que nós lhe proporcionemos Narras Uma satisfação e através disso que nós mostramos O nosso e demonstramos o nosso interesse sincero e genuíno De estarmos junto com ele De ele estar atuando na nossa vida De nós estarmos subordinados a ele De fazer a sua vontade imperar dentro de nós Isso causa esse prazer e satisfação Agora ele vai associar, vai trazer Algo adicional que está ligado com Rosh Hashanah Que aparentemente dentro de tudo que a gente tem falado Nesses últimos trechos Se fala muito em despertar a motivação Estimular a vontade, o prazer divino E que esse prazer e vontade se faça sentir aqui embaixo Então aqui aparentemente Rosh Hashanah está algo muito prazeroso Mas nós sabemos que espírito de Rosh Hashanah não é só isso Nós sabemos que Rosh Hashanah também é o dia do julgamento De vida e o contrário Qualidade de vida e etc Tudo que se envolve no aspecto físico de saúde No aspecto material De parmaçal, de sustento Até no aspecto espiritual Na satisfação, realização pessoal Plenitude, paz de espírito Enfim, ele nos diz Até agora nós enfatizamos esse ponto de Rosh Hashanah Que é coroar a Deus como rei E que isso significa Que através disso que nós nos aproximamos a Deus Mostramos a nossa vontade de estarmos próximos a Ele Nos anulamos diante dEle Anulamos nossa vontade diante dEle O nosso ego E fazemos isso de forma sincera Do fundo do coração Então nós afirmamos que através disso Se desperta o prazer e a vontade superior De atuar no mundo desrevestir Na sefirah no atributo de Malchut De reinado soberania Dando existência e vida para todos os mundos E todas as criaturas Mas ele pergunta Como todo esse aspecto de deleite, prazer, etc Como isso com a Duna Como isso combina com Rosh Hashanah A revelação da vontade, prazer divino, etc Com o fato de Rosh Hashanah também ser essencialmente Yomadim Um dia de julgamento Julgamento, avaliação Quer dizer, aparentemente não é só um dia de troca de presentes Ou um dia de regozijo Um dia só de festa Um dia também de julgamento Um julgamento severo, enfim Ou seja, que está presente nesse dia Amidatadim O atributo de justiça superior Então como isso combina com toda essa questão Que nós temos falado Do prazer divino De estimular a vontade de Deus, etc Então ele vai nos explicar Vai nos dizer que na realidade Isso não é paradoxal Isso não é contraditório Pelo contrário, uma coisa depende da outra Uma coisa é derivada da outra Isso que ele vai nos explicando Tem coisas que à primeira vista Ou num aspecto ainda externo, superficial Parecem difíceis de entender Mas quando a gente se aprofunda A gente percebe que não só são contraditórias Pelo contrário, elas combinam De fato, Rosh Hashanah É um dia do julgamento Ou seja, que nesse dia Também prevalece Está presente e evidente O atributo de justiça divina Nesse dia Todo ser humano, cada um de nós É julgado e avaliado Segundo as suas ações Pelo que ele praticou O indivíduo no ano que passou E tudo isso é computado É contado, é avaliado, etc Para de acordo com isso Se estabelecer Qual vai ser a cota O que cada um de nós vai merecer De bom, se Deus quiser No mundo que No ano que se inicia Para que esteja presente Essa atuação de Deus O reinado divino Com prazer e satisfação Porque Deus não age por coerção Não há nada e ninguém que vá forçá-lo Deus quer agir De bom grado Por vontade e prazer E por isso ele quer que nós Também o aceitemos De bom grado E com prazer Mas ele nos fala Para que esse prazer e vontade Estejam presentes De forma revelada Na atuação de Deus Como rei A gente precisa fazer Um balanço pessoal Um inventário pessoal Sobre o que vai recair Esse prazer Sobre o que vai incidir Ou seja O que eu ando fazendo O que eu fiz Que causa um prazer Para Deus Nós sabemos que Deus é bom E Deus Quero bem Deus ama e aprecia O bem Por isso ele nos prescreve Mitzvot E essas mitzvot Esses preceitos Essencialmente Tratam de fazer E promover o bem Na nossa vida No nosso mundo Ao nosso redor E assim por diante Então se diz Olha Aqui tem que ser Uma relação win-win Que ambos os lados Por assim dizer Saem ganhando Estão satisfeitos Causam prazer Um para o outro E isso é de bom grado De boa vontade De ambos os lados Então a gente tem que Se perguntar Essa é a pergunta Que cada um de nós Tem que fazer Será que eu estou Cumprindo meu papel Será que eu estou Desempenhando minha missão Será que eu estou Agregando valor Positivo Para o mundo Será que eu estou Aproveitando bem A minha vida Será que eu estou Sendo Um elemento De Um agente De mudanças Positiva Para todos aqueles Que me cercam Será que eu estou Impactando De forma boa Meus familiares Meus amigos Meu ciclo social Etc Será que eu estou Contribuindo Com algo positivo Para o mundo Com a minha vida Em outras palavras Estou causando Prazer Estou satisfazendo A vontade de Deus Porque Deus nos criou Para isso E esse é o motivo De nos deixar vivos E nos dar mais um ano Mais um ano Até 120 Mas é pra gente Produzir E realizar O bem E o positivo Então Esse é o momento De a gente se perguntar Sobre o que Vai incendir O prazer divino Nas minhas ações Nas minhas atitudes Sobre o que Ele tem recaído E como Deus Vai ter prazer E satisfação Em revelar O seu reinado Sobre mim Se eu estou Se eu estou Desalinhado Da sua vontade Se eu Ando dando Umas escapadas Se eu não estou Me comportando Da melhor maneira Ou se eu não estou Subordinado a ele Pelo contrário Estou falando em Assumi-lo Como rei Mas durante o ano Passou Se eu tirei De sobre mim O jugo Do reinado divino Ou se eu vou Continuar Fazendo isso Agindo dessa maneira No ano Que se inicia Então Isso inviabiliza Essa relação Essa revelação Essa energia Inédita Esse prazer E vontade divina Por isso se fala Se nós não estamos Alinhados Se nós não estamos Se nós não temos O que apresentar Aquilo que vem Causando prazer E satisfação A Deus Isso desperta Acusações E promotoria Isso gera Bloqueios Na atração Dessa nova Energia Para o ano Que se inicia Para ela ser Atraída E poder chegar Até nós Há uma promotoria E acusação Será que merecemos Ou não Então isso Ele nos diz Nisso consiste O julgamento De Rosh Hashanah O ser humano É avaliado Se ele está Cumprindo Seu papel Inhá Nadim De Rosh Hashanah Em Inhá Noé Karish Rosh Hashanah Na realidade De acordo Com os livros Místicos Se fala Os livros Básicos Eles enfatizam Muito O conceito De Rosh Hashanah A balança O julgamento O dia do julgamento Mas os livros Místicos Eles não enfatizam Tanto Existe esse aspecto Existe esse aspecto Até Nas sefirot Superiores De acordo Com a Kabbalah O atributo De juízo Está em evidência Mas o principal aspecto De acordo Com a Kabbalah O principal aspecto De Rosh Hashanah Não consiste No julgamento Isso não é a parte principal De Rosh Hashanah Isso é algo acessório Algo secundário Em função do que? Na verdade O nosso objetivo De Rosh Hashanah É atrair Essa nova É inovar Atrair Essa nova Energia vital Divina Mas para que É necessário O julgamento Para retirar Os impedimentos Os obstáculos Para retirar As obstruções Para retirar Os bloqueios Para que essa energia Possa fluir Para que os canais Não estejam Entupidos Para que isso Possa 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 surgir Para que isso Possa fluir Então nosso trabalho Em Rosh Hashanah E por isso Há uma avaliação E essa avaliação Mais do que o julgamento Que vem de cima Nós devemos promover Até um alto julgamento Nós devemos avaliar Nossas próprias ações Seja no sentido Shiloh Yumen Yod Veikuvim Alguilu E Malchutó E Barach Para que não haja Interferência E bloqueios Na revelação Do reinado divino Da atuação De Deus Da energia divina Chegando ao mundo Porque como a gente afirmou As coisas Têm que estar alinhadas Não pode haver Não vai haver Revelação divina Do reinado de Deus Deus só reina Sobre quem quer Que reine sobre ele Como dizia O mestre racílico Onde Deus se encontra É onipresente Em todo lugar Mas onde ele se encontra Onde deixam ele entrar Deixam ele entrar Convidam ele para entrar Então Se a pessoa Está desalinhada Com a vontade divina Se a pessoa Retirou de sobre si O julgo de Deus Não tem como Essa energia Fluir Através dele Ele nos diz Para isso Vem esses dez dias Iniciais do ano Para a gente Se realinhar Para a gente Retirar os bloqueios Os obstáculos Para a gente Reassumir A nossa postura De criatura Subordinada a Deus Deixar de lado Nossa Nossa arrogância Nossa prepotência Nossa suposta Autossuficiência E se lembrar Que nós somos Limitados Finitos Nós estamos aqui Não só Porque queremos Ou para fazer Tudo que bem entendemos Nós temos uma missão Nós temos um papel E nisso reside Inclusive A nossa plenitude A nossa felicidade Nós só vamos Atingir a realização Inclusive a realização Pessoal Não satisfazendo Nossas paixões Nossos desejos Mas sim Quando nós preenchermos A nossa missão E nosso papel Que o bom Deus O Deus Na sua sabedoria Infinita Na sua bondade Infinita Estipulou Que isso é o melhor Para nós Ele nos diz Exatamente por isso E para isso Nos foram dados Esses dez dias De Rosh Hashanah E Yom Kippur Belazê Remassar Aseret Metchuvá Dez dias De Chuvá De retorno Para quem saiu Da rota Se realinhar Voltar Para a rota Voltar Para os trilhos Voltar Para o caminho certo E despertar O que há De mais profundo Dentro de si Que isso é a parte Boa e positiva Que todos nós Somos portadores E possuímos A centelha divina Que existe dentro de nós Lá no fundo Então esse é o momento De escavar Até descobrir Até fazer E sujorar Novamente Essa essência Boa positiva Que está no No âmago No interior Do nosso ser E dessa forma Através desse serviço Intenso Desintensivão Espiritual E de reconciliação De resgate espiritual De realinhamento Com a vontade divina Isso que se produz A partir de Rosh Hashanah Começa em Rosh Hashanah No decorrer Do decorrer Desses dez dias Com isso nós vamos Não só nos realinhar Mas despertar E motivar A vontade suprema De Deus O prazer divino Sobre nós Vale e remoneia E nós vamos tirar Os obstáculos As interferências Os bloqueios Do caminho Da forma Que nós estamos Se nós Contraríamos A vontade dele E fizermos O inverso O oposto Do que é bom E etc Não tem como Fluir Essa energia divina Através de nós Enquanto a gente Não se endireitar Enquanto a gente Não voltar Para os trilhos Para o caminho certo Voltar para o caminho certo Fazer essa tchuvá Esse retorno Isso é o trabalho Nosso Nesses dez dias De tchuvá Começando Em Rosh Hashanah Então Aqui em Rosh Hashanah Não é só o dia Para julgar Bom Vai ser absolvido Ou Deus nos livre Condenado Ou vai merecer Vai ser multado Não Aqui Esse julgamento É no sentido De Desobstruir Tirar Os impedimentos Tirar Os obstáculos Permitir Que essa Energia Inédita Que começa A fluir A partir de Rosh Hashanah Que ela possa Se manifestar Dentro de nós Dentro de cada um de nós Então ele nos diz Que a partir disso Nós entendemos O sentido mais profundo Dos dez dias de tchuvá Que vem na sequência De Rosh Hashanah She'edse maynyan De Rosh Hashanah E no avodata tchuvá Na realidade Por mais que Rosh Hashanah É chamado O início Dos dez dias de tchuvá Tchuvá Mas a essência De Rosh Hashanah Ainda não é Somente a tchuvá Por isso Não se enfatiza Tanto Em Rosh Hashanah Nós não temos Preces de confissão Nós não fazemos Alusão A pecados Etc Bem diferente Do Yom Kippur Do dia do perdão O dia de Yom Kippur Sim É o dia O ápice da tchuvá É o máximo Do dia do arrependimento Da penitência Da volta E retorno a Deus Em Rosh Hashanah Existe esse aspecto Mas esse aspecto Está De forma subliminar Está mais escondida Não está Evidenciado Em Rosh Hashanah Porque o principal A essência Do dia de Rosh Hashanah Consiste em que Coroar a Deus Como Rei Hashanah Queremos que você Impere nas nossas vidas Queremos que a tua vontade Seja soberana Deus Eu reconheço A minha insignificância Eu reconheço As minhas fraquezas Eu tenho umas quedas Ou inclinações Ou umas vontades Que em pouco tempo Eu me arrependo Do que eu pensei Do que eu quis Do que eu fiz Etc Então Hashanah Eu prefiro Que prevaleça A tua vontade Eu reconheço Você é o criador Eu sou uma mera criatura Você é infinito E limitado Eu sou um ser mortal De carne e osso Portanto Eu quero Prefiro Eu opto Essa é a minha escolha Que prevaleça A tua vontade E eu vou abrir mão Do meu ego Da minha vontade Dos meus interesses Em favor Em prol Da tua vontade Isso significa Eu me subordinar A vontade divina Isso significa Eu Não só aceitar Mas convidar Hashanah Para que ele reine E atue Na minha vida Aquele reine soberano Porém Se ainda existe Algum canto Na nossa alma Que não está preenchido Dessa Atitude De subordinação A Deus Ou seja Essa subordinação Anulação Tem que ser Completa e integral Tem que envolver Os meus poderes Intelectuais Tem que envolver As minhas características Emocionais Sentimentais Tem que estar Identificado Com minha vontade E etc Mas enquanto Houver algum Canto da minha alma Que não está Preenchido Por essa atitude De subordinação Completa Hashem Então isso Representa Um impedimento Um obstáculo Isso representa Um impedimento Para a revelação Plena Do reinado divino Sobre mim Para isso E para tanto Belken Intnu Aseret Aserayamim Nos foram dados Dez dias Dez dias De tshuva Kedei la shuvelashem Para que nesses dez dias A gente realize O processo De forma integral Por completo Que a gente preencha Com essa Conscientização Identificação Todos os aspectos Da nossa alma Nossa vontade Nosso prazer Nosso intelecto Nossas emoções Etc Então nos foram dados Esses dez dias Kedei la shuvelashem Para retornarmos Integralmente A Deus Retirando Todos os bloqueios E todas as interferências Que Da forma que estão Não permitem Que a vontade divina O reinado divino Se revele E flua Dentro de nós Então Eu diria Que na realidade De acordo com isso Em Rosh Hashanah Em Riu Nesses dez dias De tshuva Nós vamos ter Que chegar Ao âmago Ao fundo Do nosso coração Meunka delima Parte mais profunda Do nosso coração Mas eu diria Que a gente Graças a Deus Não vai precisar Fazer um transplante De coração Mesmo alguém Que parece Que está mal Do coração Ou que ele tem Um coração mal Ou um coração De pedra Ou etc Então a novidade Boa é Que não é necessário Um transplante Por quê? Porque na essência Lá no fundo Do nosso coração Nós somos bons Lá existe A Pinta Leíde Lá existe Uma chama Existe uma centelha divina Que é boa e positiva Só que ela está Muito encoberta Oculta Reprimida E às vezes A gente até Já não mais A identifica Às vezes a gente Pensa que ela já sumiu E desapareceu Mas ela não sumiu Ela está lá Esse é o período Nós temos que cavar Escavar fundo Como se escava lá fundo Ou seja Tirar as cascas Retirar as crostas De egoísmo Egocentrismo Materialismo E competitividade Possessibilidade Enfim Todas essas coisas Que encobrem Que encobrem Essa sensibilidade Divina Elevada Espiritual Que existe Dentro de nós O ser humano Foi criado A imagem de Deus Nós somos portadores De uma alma divina Que é uma partícula Da própria divindade E fazer com que Isso se manifeste Se um transplante De coração Graças a Deus Nós não precisamos fazer Mas talvez Aqui A nível espiritual A gente necessite De um certo cateterismo Talvez tenha Algumas artérias Algumas veias Que estão um pouco Bloqueadas Que estão um pouco Obstruídas Que estão um pouco Entupidas Então Nosso trabalho Nesse período É desentupir isso Para poder Fazer fluir Essa sensibilidade Essa espiritualidade Dentro de nós O que ela estava Tão reprimida Tão escondida Para estabelecer Ou reestabelecer De forma plena O nosso vínculo Com a Shem A gente precisa Tirar os bloqueios E os obstáculos Do caminho E esse é o nosso Serviço Nesses dez dias De Tchuvá Não vamos pensar Não vamos nos equivocar Não vamos nos enganar Achando que eu desbloqueio Você tem que colocar Um stand lá Para não voltar A bloquear Não vamos imaginar Que a gente vai desbloquear Sabe quando A gente tem um costume De Na hora da confissão Como bater no coração Puxa A carne é fraca O coração é mole E por isso Porque tem gente Que bate com tanta força E você imagina Que a pessoa está Desobstruindo Não é Assim Batendo com força Mas não é Como a gente vai desobstruir Não é dando socos No nosso próprio coração Isso exige uma reflexão Isso exige Sabe a gente parar Lá num canto Pensar e refletir Sobre a vida Não só pensar Intelectualmente Mas sentir E sobre aquilo Que a gente deve Se arrepender De fato Se arrepender É assim Que a gente Desentope É assim Que a gente Desobstrói As veias As coronárias Etc E faz o nosso Bom coração Poder se manifestar De forma Integral E completa No seu lado positivo E daí sim Estar alinhado Com a vontade de Deus E permitir Que então Essa energia nova Que está disponível A partir de Rosh Hashanah Possa fluir Nas nossas veias Por assim dizer Possa estar presente E revelada E explícita Na nossa vida No nosso De forma geral Então ele nos diz Por que que são Dez dias de Tchuvá São dez dias de Tchuvá Porque eles correspondem Aos dez poderes Da nossa alma De forma explicada No Tânia Trazido na Hasidu Na Kabbalah A alma é dotada De dez poderes Sendo que Três são Poderes intelectuais E sete são Emocionais Sentimentais Então se fala Que nos foram dados Esses dez dias Para a gente Trabalhar De forma Integral Em todos os aspectos Das nossas Das nossas almas Ou seja Trabalhar Elaborar Aprimorar Os dez poderes Da nossa alma Os poderes intelectuais Os poderes emocionais Por isso São dez dias Para a gente Trabalhar bem Aprimorar Desobstruir Limpar a área Nas dez dez Nas dez forças Dez poderes Da alma Para que a gente Possa então Despertar A vontade Suprema De Deus O prazer Divino A pessoa Precisa Estar Integralmente Envolvida E comprometida Com Deus Estar Integral Bekabalauta Malchutoit Barah No seu assumir Na sua subordinação No seu assumir Do reinado divino Sobre si De fazer prevalecer A vontade de Hashem Mas esse comprometimento Deve ser Do fundo Do âmago Da alma Porque as vezes Por exemplo Eu entendo algo A nível intelectual Eu concordo Realmente A vontade de Deus É mais importante Que a minha Mas as minhas emoções Dizem outra coisa E eu me deixo As vezes levar Atrás das minhas paixões Atrás dos meus sentimentos Por isso Não vai dar certo Ele nos diz Que esse envolvimento Esse comprometimento Com a vontade divina Deve ser integral Ou seja Abrangendo Todos os poderes Da nossa alma Intelecto Emoções Vontade Prazer Pra isso Foi instituído Os 10 dias De Tshuva Que nesses 10 dias A gente fala Diariamente O salmo 130 Mimama Kinkra Tihashem Que das profundezas Eu clamo a Deus Ou seja Esse é o período Esse é o momento De abrir o coração De chegar Ao âmago De atingir As profundezas Chegar a parte Mais profunda Do nosso ser O fundo do coração E com isso E com isso Mexer com as 10 Forças Poderes Da nossa alma Então ele nos diz A partir disso Nós vamos entender Também Que esses 10 dias De Tshuva 10 dias De retorno a Deus Quando Deus Se encontra também Mais próximo Acessível Disponível Para nós Se fala Se fala também Nos livros Racílicos Que aqui se trata Não só De uma Tshuva No sentido Literal Da palavra Em geral A gente associa Superficialmente Falando Tshuva A arrependimento Por pecados A retificação E correção De transgressões Mas existe O significado Místico Mais profundo De Tshuva Tshuva Significa Retorno E volta E se fala Que existe Um tipo De Tshuva Que até O Tzadigamur Que até O justo Completo Precisa fazer E essa É uma Tshuva Ilaha Uma Tshuva Em nível superior Que aqui Tshuva Significa volta E retorno Ou seja Restabelecer A espiritualidade Da alma No mesmo nível Que ela se encontrava Nas alturas Celestiais Espirituais Antes de ter Decido A esse mundo Terrestre E se incorporado De um corpo físico Então o sentido Mais profundo E elevado De Tshuva Não é só Além de tirar Os bloqueios Obstáculos Lavar nossa alma Limpar o nosso espírito Retificar as nossas falhas Se arrepender Se penitenciar Voltar a Deus Voltar ao cumprimento De Mitzvah Se subordinar a ele Mais do que isso Daí já existe Um nível mais elevado De Tshuva Que é Resgatar A nossa Espiritualidade Original Chegar Voltar Retornar Ao mesmo nível Elevado De espiritualidade Onde se encontrava A nossa alma Antes de descender Quando ela estava Num plano Abstrato Espiritual Antes de chegar A esse mundo Físico e material Ele nos diz Isso se atinge Nesse período Já que como nós falamos O trabalho espiritual De Rosh Hashanah Consiste em despertar O prazer E a vontade divina De reinar De atuar Sobre nós Então quando nós Produzimos Realizamos Essa Tshuva Sincera Genuína Autêntica Que vem Emana do fundo Do nosso coração Realmente Quando ela vem Do fundo Da nossa alma Do âmago Do nosso ser Nós colocamos isso Em evidência O âmago Do nosso ser Nesses dez dias Então com isso Nós também Produzimos Quando a gente Se liberta Das limitações Físicas Materiais Ou etc Que às vezes Nos deixam Muito enquadrados Dentro do nosso Mundo materialista Então com isso A gente produz Uma elevação Despertar Em todos os dez Poderes Da nossa alma E isso causa Um grande prazer A Deus Isso satisfaz A sua vontade E quando Ele é infinito E limitado Quando ele tem vontade E tem prazer Então não há limites Daí Automaticamente Naturalmente Fluem todas as Brahot Todas as bênçãos Através De fato Nós conseguimos Atrair Nós conseguimos Desencadear E nós conseguimos Também captar Ser merecedores Dessa luz E energia Inédita Que vai fluir Nesse novo ano Isso significa Que nesses dez dias Deus está acessível E muito próximo De nós Nos dez dias De chuva Só tentando Emendar um pouco Nos minutos Poucos minutos Que nos restam Hoje A continuação Do versículo Que nós mencionamos No início Toquem No mês Shofar E nós falamos Que mês Aqui é da palavra Hadash Para atrair Uma nova luz E por isso É atraído Através do toque Com o Shofar Através Do nosso aprimoramento Esse versículo No Teilim Esse versículo No Salmos Ele continua Nos dizendo Baquesa Leom Hageino Que é uma oração Uma frase Até um pouco Intrigante Um pouco misteriosa Baquesa Aquilo que está Encoberto Da palavra Que sui Leom Hageino No dia da nossa festa Ou para o dia Da nossa festa Então no sentido Literal do versículo Em Teilim Leom Hageino De que festa Está se referindo Esse versículo No sentido literal Se refere A festa De Rosh Hashanah Porém Ele nos diz Conforme perguntam Mestres Hasílicos Rosh Hashanah Não é chamado De festa De celebração Em nenhum Em nenhum texto Da nossa literatura Como nós falamos Que o ano novo O início do ano No judaísmo Cabeça do ano Tem um aspecto Sério É dia do julgamento Etc Por isso Os livros místicos Dizem Leom Hageino Que aqui o dia Da nossa festa Não se refere A Rosh Hashanah Nesse versículo E sim De acordo Com a explicação Mais profunda Mística Se refere A Sukkot Interessante Que os dois dias Na diáspora Os dois dias iniciais E dois dias finais De Sukkot Sukkot Eles sempre caem Eles sempre caem Nos mesmos dias Da semana Que Rosh Hashanah Depois nós vamos falar Quando nós falarmos Um pouco sobre Sukkot Nós vamos ver Que os livros místicos Eles enfatizam bastante Que tudo aquilo Que se obtém Em Rosh Hashanah Mas que em Rosh Hashanah Se encontra ainda O culto Encoberto Isso se manifesta Se revela Vem à tona Se evidencia Na festa de Sukkot Por isso a festa de Sukkot É a semana mais alegre Do nosso calendário Zman Simchatei No período da nossa alegria É a segunda metade Do mês de Tishrei Enquanto na primeira metade Nós temos os dez dias De penitência Dez dias de Tshuva Que alguns chamam Dias temíveis Ou dias terríveis Ou seja Dias de introspecção De seriedade De julgamento Etc A segunda metade do mês A partir do dia 15 De Tishrei Começa a festa de Sukkot Que é um período De alegria intensa Imensa Até Simchat Torah Ele nos diz Aqui se refere A Sukkot Em outras palavras Falam os livros místicos Mas isso Num primeiro momento Em Rosh Hashanah Está Que sui Está oculto Está encoberto Está fechado Está lá Mas está encoberto E quando isso Vai se revelar E manifestar E manifestar Leom Hageinu Na época No dia da nossa festa Que festa de Sukkot Então isso que ele nos fala Que existe No conteúdo interior Místico Todas as festas Do mês Estão interligadas Estão entrelaçadas Rosh Hashanah E Sukkot Estão intimamente ligadas Entre si Entre si E representam Uma sequência Rosh Hashanah Ele nos fala Recolhida Espirituais Ele nos diz Isso em Rosh Hashanah Por assim dizer Cinco reza Cinco reza Então sobre isso Está escrito Diante de Deus Vocês irão se purificar E conforme os livros místicos Explicam Que diante É antes Acima do nome de Deus Havaiá Ou seja Que esse perdão Vai emanar De um nível transcendental Que está acima Do nome Havaiá Do tetragrama Como a gente também Já explicou Anteriormente De qualquer forma Aqui Ele vai Concluir Esse estudo A respeito De Rosh Hashanah Amanhã A gente deve Se Deus quiser Concluir Pelo menos Essa parte Do Ma'amar Do discurso racídico Ele já Como vocês perceberam Já está engatando Também Rosh Hashanah Com os dez dias Que se seguem Culminando com Yom Kippur Com o final De Yom Kippur Com a Neila Ele já está Também Relacionando E associando Isso Com a festa De Sukkot E de acordo Com essas explicações De acordo Com o sentido Místico Mais profundo Nós nos localizamos No contexto Nós entendemos Toda a sequência Dessas datas O que elas Vêm trazer O que elas Vêm produzir O que a gente Obtém Em cada um Desses dias Tão especiais E sagrados Então se Deus quiser Amanhã de manhã Nós teremos A finalização Desse estudo Referente a Rosh Hashanah Eu espero Linéder Se Deus quiser Que na semana que vem A partir de segunda-feira Nós comecemos A abordar A mística O significado místico De Yom Kippur E assim nós vamos Seguindo com as festas E amanhã à noite Também Eu quero ter Um encontro com vocês Também resumindo O que foi Esse ano que passou Nesse nosso campo De estudos Virtuais E aquilo que a gente Deve Que a gente pode esperar Para o ano seguinte E o principal Vamos aproveitando Tudo bem Obrigado.